Aqui galera, já estamos passando na ponta da fruta, rodovia do sol Olha, falar no sol, olha o sol aí, a coisa mais linda nos acompanhando Se é rodovia do sol, tem que ter bastante sol, né galera? É muito lindo, Deus a Deus E vamos que vamos, vocês vão conhecer um pouquinho da estrada, da rodovia Olha o meu sobrinho lá dirigindo, uma musiquinha aí de fundo, né? Televisãozinha, xamã lá cantando Olha aí gente, estamos sendo seguidos pelo sol, hein? Por quê? Porque é rodovia do sol Só olha essa paisagem gente, que coisa linda Não, 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 não Não, 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 não Gente, olha a paisagem, a gente vai sair do meio do verde, vai cair no azul do mar Olha que coisa linda, olha o sol É muito bonito, perfeição de Deus Lindo, lindo, lindo Agora daqui pra frente galera, é só o mar Gente, não é a coisa mais linda Olha que coisa linda Perfeito, perfeito, perfeito É muito bonito, perfeito, 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 perfeito Aqui ó, é a tal praia do além que eu nunca vi falar Deus é mais Falar em além Filipe deu só uma paradinha pra dar uma bisoiada Porque pra quem não sabe, Filipe é um surfista, né? Ele gosta de ondas Mas nenhum lugar que a gente passou tá com ondas hoje E vamos seguindo, galera Vamos seguindo, continua aí no vídeo Não esqueça de deixar um like pra gente aí, hein? Deixa aquele joinha que eu vou trazer mais conteúdo da viagem pra vocês Olha a perfeição Só esse visual aí, ó, já merece um like, galera Não é um economismo dedo aí, não É de graça Não vão pagar nada E quem quiser conhecer esses lugares maravilhosos, ó Quiser contratar Filipe com o gato guerreiro dele, ó Final de semana, ele tá aí Ele faz viagens, ele leva pra onde quiser É só deixar aí nos comentários, galera Agora, eles estão chegando na praia de Ubu Aqui é Ubu, né? Aqui que eu vim com outra Aqui que eu vim com outra Saindo de Ubu Agora estamos na rodovia de novo E vamos seguindo E vamos dar uma passadinha Na praia de Castelhanos Alguém já conhece? Já foi? Deixem nos comentários Geralmente quem vem de outros estados Conhece mais é Guarapari, né? Aí Anchieta fica bem depois de Guarapari, gente É muito bom Aqui, gente, estamos chegando no cruzamento Que vai pra Castelhanos E mais pra baixo Anchieta Vamos ver aqui agora Ó, lá embaixo é Anchieta Nossa, a praia parece que tá seca, né? Aí Felipe vai dar uma passadinha por Castelhanos Pra gente ir do Bisoiá Pra ver como é que tá a praia Só que tá bem cedo ainda Nós acordamos bem cedo, gente Eu levantei 5 horas da manhã, tá? Parece tudo assim, interior aqui, né? Mas é a cidade pequena Ó, aqui a gente já está chegando em Castelhanos É só descer a ladeira Essa aqui é a Orla de Castelhanos Nossa, tem tantos anos que eu não passo por aqui Tantos anos Que eu vim aqui em um carnaval Eu acho que deve ter mais de 10 anos atrás, tá? Muitos anos mesmo A minha irmã estava trabalhando num quiosque desse aí, ó Fazendo hora extra, né? Que ela é aposentada Olha a blaca aí, ó Aí então no verão ela apocou a boca do balão, tá? Nossa, é muita cadeira, hein? Ó, será que dá tanta gente? Faz a dança do piu, vai Olha o meu pino aí E vamos seguindo gente No Gato Guerreiro Que eu coloquei o nome desse carro de Felipe De Gato Guerreiro Por aqui eu nunca tinha passado antes Nunca E eu estava desconfiada Que ele estava me levando para Croca Porque deserto Não tem nada Eu fiquei só matutando Aqui gente Ele vai curvar A direita E a gente já vai cair em outra praia É bem desertinho Para o lado de cá É bem estrada de chão Olha só Olha o deserto Gente Vocês acham que eu não fiquei cismada? Você não vê nada nem ninguém Quer dizer Eu achei estranho, né? Só mato Mato e terra A combinação perfeita Deus é mais Mas aí Logo em seguida Aparece uma praia Olha só Deus me livre Andar a pé Sozinha Tem coragem não Tem umas pessoas caminhando Corajosas Olha um trailerzinho aí Pequenininho Galera Essa praia Ela é bem deserta Não dá quase ninguém O nome dessa praia É Boca da Baleia A placa ali Boca da Baleia Estradinha de chão A minha irmã Já veio da casa dela Até nessa praia Pé Porque ela é corajosa também Aqui é mata E o mar Aquelas pedras lá Pedra não Sei lá como é que fala É o Monte H Fica lá em Piuma Olha Tem um balancinho Conheço a Anchieta Nós vamos parar aqui um pouquinho Depois pra gente seguir Gente olha aí Conheço a Anchieta Espírito Santo Lá no fundo É o Monte H Que fica lá em Piuma O nome dessa praia aqui É Boca da Baleia Ela é assim É uma prainha mais deserta Só tem um Não é um quiosque Só tem um trailerzinho Aí pra vir pra cá Tem que trazer as coisas Porque não tem nada pra comprar aqui não É bem calmo Eu acho interessante Aqui de um lado Fica o mar Do outro Fica a mata Olha que linda Estradinha de chão Pra lá É casteliano Tá aquele prédio Olha que legal Parece uma roça Tem um cavalo ali Eu acho que é um cavalo O barulho do gato guerreiro Ligado Temos uma paradinha aqui Mas vamos seguir viagem Eu já vim nessa praia aqui Mas foi o ano passado Vim eu Felipe Raquel E Eloá Aí momentinhos Pra tirar uma fotinha No balanço Olha os dois aí Ficou lindo Vânia Agora a gente vai seguir viagem Direto pra casa Pra casa lá da minha irmã Que a gente vai dar uma limpezinha Agora né gente Tá fechado Deve ter muita poeira E depois A gente vai ver O que a gente vai fazer Pra onde que a gente vai Porque a gente só vai ficar Hoje e amanhã por aqui Embaixo Voltei Voltei Deixar meus olhos Joga o sol no prazer Vai Gente Cadê a água do mar Tá sequinho Aqui vai ser nosso destino Final Da viagem Aqui é a Anchieta Gente Tem uns brinquedinhos ali Fizeram agora Quando eu vim aqui Não tinha Academia Olha o vazio No cintura Tu quer Gente Você viu como é que o mar Secou Nunca vi Primeira vez Gente Ali tem uns cachorrinhos Tomando banho de mar Olha só Como é que pode Deve ser filho de pescador Só pode Que não tem condições não Que gracinha Olha os cachorros E os bichinhos São bem corajosos Porque eles foram longe Gente Gente Eles vão longe Deve ser cagouro e pescador Só pode Nandando Eles vão mesmo Nossa Nossa que loucura Nunca vi isso na minha vida Gente Cidadezinha de Anchieta Estamos quase chegando Na casa da minha irmã Claro que ela não vai estar lá Só vai estar a gente Aí eu vou estar encerrando Esse vídeo por aqui Se eu gravar mais alguma coisa Eu volto pra mostrar a vocês Nossa viagem De lá pra cá Foi maravilhosa Né Graças a Deus Nada de interferência Pelo meio do caminho E vou encerrar por aqui Gente Fui